Oi meus queridos, tudo bem com vocês? Sei que eu estou devendo vídeo já faz um tempinho Expliquei no último vídeo o que aconteceu E eu espero que esteja gravando alguma coisa Porque eu estou fazendo um teste aqui com vocês Esse vídeo está sendo gravado com a Sony Action Tem uma resenha dela aqui no canal E ela não tem tela, então eu não faço a mínima ideia Do que vocês estão vendo, se vocês estão me vendo O que vocês estão vendo no cenário Eu estou fazendo um teste aqui para ver a altura dela tudo certinho De onde eu vou estar gravando para vocês Como eu disse no último vídeo A minha câmera Nikon estragou E não teve solução Ela não voltou a funcionar Não sei o que aconteceu E nesse momento eu não estou podendo Mandar arrumar a minha máquina Provavelmente vou estar arrumando ela só em dezembro Então eu vou gravar para vocês Com essa câmera do meu irmão Então é por isso que eu não faço a mínima ideia Do que eu estou gravando para vocês Hoje é mais um vídeo teste Para ver o ângulo da câmera O áudio, como é que está sendo Se eu conseguir enquadrar certinho Porque como eu disse Ela não tem tela, não tem visor nenhum Nem atrás, nem daquele imóvel Não tem visor nenhum Então eu não faço ideia Se a distância está boa O que eu queria falar para vocês É que eu vou postar os vídeos Do cartão de memória da outra câmera Tem três vídeos gravados lá E que até eu colocar em dia Eu estou devendo seis vídeos para vocês Então até eu botar em dia esses vídeos Eu vou postar vídeo três vezes na semana Vou colocar vídeo na terça normalmente Na quinta-feira Que é um vídeo de reposição E no sábado o vídeo da semana Então toda quinta vai ter um vídeo extra Por seis semanas Me desculpem pela ausência Mas eu fiquei bem triste Pelo que aconteceu com a minha máquina Ainda estou E isso acabou me desanimando um pouquinho Para gravar Então eu peço paciência para vocês Que eu vou colocar em ordem de volta ao canal Vou postar os vídeos para vocês E eu estou voltando aos pouquinhos, tá? Me digam aí o que vocês estão achando Da imagem e do áudio novo A partir de agora Me contem aí nos comentários O que vocês estão achando E não deixem de continuar acompanhando o canal aqui Que na terça-feira já teremos vídeo novo, tá, gente? É isso Super beijo para vocês E até o nosso próximo encontro Tchau! Tchau!